O atleta açuense Paulo Ricardo está mais uma vez representando não apenas o estado do Rio Grande do Norte, como também todo o Brasil, através de mais uma edição do Grand Prix de Taekwondo, que dessa vez vai ser realizado na França, mais precisamente em Paris. Nesse momento ele já está fora em solo internacional e vem buscando, quem sabe, mais uma grande representação em medalha. Segundo o açuense Paulo Ricardo, no último Grand Prix, que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, o grande segredo passava pela questão mental, que dessa vez ele focou bastante na preparação neste quesito. E sem dúvida alguma, o seu preparo dentro das quatro linhas do Taekwondo, vamos dizer assim, já é reconhecido também em solo nacional e internacional. Recentemente, o atleta da seleção brasileira conquistou, por exemplo, a medalha de prata no President's Cup nos Estados Unidos, que também fez parte da preparação para o Grand Prix. A expectativa é, claro, de vê-lo medalhar novamente e já é uma satisfação imensa contar com o Paulo Ricardo, entre os 32 atletas de seleção brasileira e também a nível mundial, mais preparados no Taekwondo. Isso se chama referência, principalmente no assunto artes marciais. E fica toda a expectativa, principalmente para quando ele puder retornar ao solo norte rio-grandense, representando, quem sabe, mais uma grande vitória histórica.